André Sardê, músico, e José Manuel Portugal, jornalista, são também hoteleiros, proprietários do Sapiense Hotel, uma unidade de hotelaria de quatro estrelas localizada, paredes e meias com a Universidade de Coimbra. Esta manhã foram os convidados da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra para a aula inaugural relativa ao ano de 2023-2024. Aos alunos contaram a história e as histórias do Sapiense, que foi buscar o nome à sabedoria da Universidade de Coimbra. Falaram da sua experiência, de como músicos e jornalistas acabaram como hoteleiros, sobretudo deixaram conselhos à vasta plateia de alunos que dentro em breve estarão também no mundo do turismo. Humildade foi uma das palavras-chave deixadas pelos dois, mas também foram críticos em relação à forma como a cidade não está a saber tirar partido de todo o seu potencial turístico. A título de exemplo, a Rua da Sofia, que dez anos depois da classificação pela Unesco, continua votada ao abandono. O Coimbra tem que fazer coisas simples. Como eu disse ali, se calhar há estudos a mais e há ações a menos. Eu tenho vergonha de uma cidade que o património da humanidade, passado dez anos, tem a Rua da Sofia no estado em que está. Isto é responsabilidade de todos, de todos de Coimbra. Não é só da Câmara ou dos privados. É todos. Todos têm que ter essa consciência. Um privado, quando faz uma obra, tem que ter noção de que há uma norma da Unesco que tem que ser respeitada e não está a ser respeitada. E portanto, acho que todos nós temos que ter um bocadinho mais brilho e mais orgulho na nossa cidade e em espaços fantásticos que temos. Como por exemplo, eu há uns anos lancei uma... fiz um alerta, fui muito criticado por isso. Mas eu não tenho medo de pôr o dedo na ferida a bem da minha cidade. Aqui há uns anos, quando houve a revolução dos alojamentos locais, em que se renovaram muitos prédios, poucos deles respeitaram as normas da Unesco. E poucos deles estão de acordo com as normas da Unesco em termos de materiais, por exemplo. E ao contrário de outras cidades que se renovaram à custo do turismo e se renovaram para melhor, nem sempre foi o caso de Coimbra. E portanto, isto é a tal consciência coletiva que tem que se criar. Não só das instituições que licenciam e fiscalizam, mas também dos próprios que têm que ter esta noção. E portanto, aquilo que eu hoje fiz foi um abanar, que eu acho que às vezes é preciso abanar as consciências, para que consigamos todos, como um coletivo, chegar a um lugar melhor e mais longe. Se a experiência não é boa e se a memória que as pessoas levam não é boa, cada turista que nos visita é uma oportunidade perdida. E não pode ser uma oportunidade perdida, tem que ser uma oportunidade de ganha. E portanto, quando nós recebemos o feedback de que as ruas estão sujas ou os monumentos estão degradados, isso a nós entristece-nos muito. E portanto, aquilo que eu quis fazer foi de facto abanar estas consciências, que já o fiz no passado, e voltar a abanar estas consciências. E portanto, aquilo que eu quis fazer foi de facto abanar estas consciências.